O Fernando debocha, o Zé Love agradece, é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo e comentar um pouquinho sobre. E também queria dar um recado para vocês que a cabine de descompressão, que é o bate-papo com a Eliminada, da vez que é a Larissa, vai ser acompanhado lá no canal secundário React do Senna, tá? A gente não acompanha aqui no canal principal, somente lá no canal secundário. Aí você me pergunta, mas aonde eu encontro esse canal? Você pode pesquisar React do Senna ou entrar no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Que vai estar lá o link do canal. Beleza? Bora ver esse momento então. Ah, sua rival foi embora, Zé, ela era fraca. No outro ela durou três semanas, nessa foi duas. Olha o deboche. Caralho, parceiro. A verdade, a verdade. É aquilo que nós batemos ainda no primeiro dia. E vai rolar processo. Vai rolar. Nós briga pelo justo, pelo certo. A verdade vai aparecer sempre. E vai rolar processo. Caralho, velho. Vai tirar. Cara, assim, a volta do Fernando não é algo que a galera fala. Pô, se ele tem chance. Não. Pra todo mundo ali, o Fernando seria eliminado com toda certeza entre a Larissa, né? E não foi o que aconteceu. A gente vai seguir acompanhando tudo que rola na casa. Já teve algumas tretas ali de Fernando com o Suelen, Yuri com o Zé Love. A gente vai acompanhando e trazendo pra vocês pra gente poder comentar se tá fazendo sentido ou não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.